Música Aleluia Tudo é tudo além do que eu posso imaginar Aleluia Aleluia Tudo é tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em resistir Lembro que tu és por mim Vem a morte e vem a vida Tenho presente ou por mim Pra me separar De um bom é uma bobeada E eu não quero mais O que eu penso em resistir Lembro que tu és por mim E quando eu penso em pagar Lembro que tu és por mim Sem olhar para dar E quando eu penso em resistir Lembro que tu és por mim Lembro que tu és por mim Vem a morte e vem a vida Tenho presente ou por mim Não me separar perdi O teu amor me atraiu Eu não quero mais O que eu penso em resistir Eu não quero mais Eu não quero mais O que eu penso em resistir Lembro que tu és por mim Vem a morte e vem a vida Tenho presente ou por mim Não me separar perdi O teu amor me atraiu Eu não quero mais Eu não quero mais O que eu penso em resistir O que eu penso em resistir Amém. 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 Amém.